Música Por que tem que ser assim? Não consigo entender Você está no campo E eu ligo por você Uma paixão proibida Causa dor no coração Dá vontade de chorar E voltar pra solidão Mas enquanto eu puder Lutar por mim e por você Vou buscar forças no amor Nesta luta eu vou vencer Eu não vou me entregar Desistir desta paixão Nem que eu tenha que morrer Pra ter você em minhas mãos E quando tudo terminar E quando tudo terminar Pra construir um novo amor Mas enquanto eu puder Lutar por mim e por você Vou buscar forças no amor Nesta luta eu vou vencer Eu não vou me entregar Desistir desta paixão Nem que eu tenha que morrer Pra ter você em minhas mãos Eu não vou me entregar Não podemos chegar É que eu tenha que morrer